Sou casado com Marcelo e Natália, sou pai de duas crianças lindas, Mariana Silva de Lima e Ana Sofia Silva de Lima. E eu devo muito a essas mulheres da minha vida ter chegado a esse momento aqui, porque foram mulheres que participaram da campanha. Era bonito de ver minha esposa junto com minhas filhas ao meu lado, escutando o povo da cidade do Recife. E é uma inspiração defender a família nessa casa. É uma inspiração ter uma família quando chego em casa e saber que eu posso contar com eles para tudo. Principalmente para desenvolver um trabalho aqui nessa casa.